E hoje no Bate-Bola, nós já falamos, o diretor de marketing do ASA de Arapiraca, Sérgio Lúcio. Sérgio, me diga uma coisa, a quem se dá o sucesso hoje, em 2009, do nosso ASA de Arapiraca? Eduardo, tudo para fazer uma história, para fazer uma equipe, tudo se precisa de um planejamento. E foi isso que o ASA fez. Essa diretoria do ASA, que está composta aí já há quatro anos, essa diretoria vem trabalhando, e muito. Então, vários diretores dessa diretoria, vem trabalhando, fazendo um planejamento, e onde colocou o ASA. O ASA hoje tem cinco títulos nessa década, foi o campeão da década. Impressionante, né? Então, o que o ASA já conquistou, esses dez anos, foi tudo com esforço, com planejamento, com muito trabalho. E principalmente com a credibilidade, porque o time tem uma credibilidade, a diretoria tem uma credibilidade muito grande no comércio arapiraquense, e hoje está mostrando para toda a Lagoas. Ô Sérgio, me diga uma coisa, pouca renovação nos jogadores, o plantel é quase o mesmo, o técnico Vika, que tem se destacado muito, o mesmo desde o início do trabalho. Você acha que isso também, o fato de toda a Arapiraca estar imbuída no sucesso do clube, a força do povo arapiraquense, você vê tudo isso também como um grande ingrediente? Com certeza. A gente tem, no departamento de futebol, o nosso vice-presidente de futebol, o Zé Dadanco, que é uma pessoa que foi quem montou esse time, foi quem fez junto com a diretoria, logicamente, ouvindo, escutando, analisando, ligando para outros clubes para saber aquele jogador, a importância dele para o time, o extracampo dele. Então, tudo isso se faz essa realidade que o ASA está aí. Para a gente ter uma ideia, o técnico Vika, o Vika estava no Mato Grosso do Sul, quando veio para a Arapiraca. O Vika já faz um ano e cinco meses que está dentro do ASA. Então, isso é importante mais. Não fazer como alguns times, que nove técnicos passaram pelo time, numa competição só. Então, o ASA preservou isso aí. Preservou um plantel que foi campeão alagoano. Folha em dia. Folha em dia, o salário em dia, dentro da realidade, com os pés no chão. Para isso sim, isso a gente, quando conversa com qualquer jogador, com o treinador, com o empresário, com qualquer um, a gente tem uma realidade, a gente tem os pés no chão. Ninguém faz loucura para atrasar o funcionário, para atrasar a lavadeira, a cozinheira e o motorista. E todos em função do clube também, né? Então, por isso, Eduardo, que graças a Deus a gente vem dando certo. Esse time vem aí conquistando isso aí para Alagoas, porque além da conquista do campeonato alagoano, uma conquista para a Série B, agora vamos disputar amanhã o início da competição para decidir campeão brasileiro da Série C. Então, isso é uma conquista muito grande, não só para Alapiraca, isso para toda Alagoas. Como é que está amanhã? Como é que está o nosso time? Quais são as perspectivas? Olha, as perspectivas são as melhores, né? Nós temos o time praticamente completo, todos os jogadores, só não o nosso artilheiro Nena, que foi julgado para cumprir um jogo, porque foi expulso contra o Icasa, vai cumprir o jogo de amanhã, mas pudendo jogar lá em Minas, sábado, sábado dia 19. Então, o seguinte, o time está pronto, a torcida movimentando a cidade toda, inteira, a movimentação é muito grande, a torcida numa ansiedade muito grande, porque também é um título ineto. É um título ineto para Alagoas, a gente sabe que o CSA, por três vezes, já foi campeão da Série C, antigamente, que era a taça de prata que exigia, mas não chegou o título, né? Foi vice-campeão e o Iuasa agora chegando a disputar esse título. Então, para a gente, a movimentação é muito boa, os jogadores estão imbuídos disso aí, porque é como o professor Vica falou, nós já conquistamos a Série B, mas conquistamos para o time do Iasa, para a instituição Iasa e para a cidade de Arapiraca. Para a gente, jogadores e comissão técnica, não conquistamos nada ainda. A gente tem que superar tudo isso aí e mostrar que a gente está capacitado para participar de uma Série B. Então, esse plantel aí está imbuído disso aí, são jogadores de uma personalidade muito grande, são jogadores, assim, uma personalidade incrível. A gente que conversa com os atletas, que conversa com eles dia a dia, e a gente vê essa vontade deles chegarem. Porque para eles, o currículo também que vai ser colocado para o currículo deles, será importantíssimo. Quer dizer, aonde eles chegarem, campeão brasileiro da Série C pelo Iasa. Isso não quer dizer que eles não continuem também na Série B, porque aí o Iasa, logicamente, vai manter essa base. Mas o Iasa foi muito claro. É, exatamente, vai manter essa base. Exatamente, é. Mas vamos manter essa base aí, porque eu tenho certeza com isso, a gente vai representar muito bem a Lagos e o Brasil. E o maior ingrediente para que o Iasa tivesse hoje, né, foi exatamente esse planejamento. E não era agora que vocês falaram. Então, assim, nós do Esporte Campeão voltando com muito orgulho, nós não falamos comumente do futebol profissional, mas assim, é um momento ímpar, né, que nós vivemos, o Esporte Campeão pode acompanhar isso. Nós desejamos muito boa sorte para o Iasa, tá bom? E convocar aí o público carapiraqueiro, porque é a Lagoas, né, na disputa da Série C e com certeza todo alagoano, todo nordestino, porque é o Nordeste, né, contra um time de Minas Gerais. Então, todo Nordeste com certeza vai estar torcendo pelo Iasa. Fica aí com as suas considerações finais. Eu só quero agradecer a você, Eduardo, por esse espaço aqui e parabenizar você por esse espaço que você tem na TV, no SBT, na TV Alagoas, esse momento que você faz do futebol, tanto futebol profissional como do mador, e você está de parabéns, que foi um grande campeão. Você foi um campeão de luto que eu lhe acompanhava sempre. Obrigado, foi ótimo. Obrigado. O Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital. Tchau. E aí